Eu não sei se você tá assistindo a série da Velma, eu espero que não, porque realmente é muito ruim. Mas a Velma está sendo cancelada por racismo, como é que é? Muita gente pega e fala que essa série é só da lacração, e aí muita gente tá falando isso, que isso, aquela lacração, estragou a Velma e tal. Mas, por outro lado, a Velma tem alguns estereótipos meio complicados. Eu tava no Macau esse final de semana, conversando com um amigo, e ele tava falando algumas coisas pra mim sobre a Velma que eu não sabia. E aí, né, a esposinha dele, que manja bastante desse caso, veio me contar sobre os cancelamentos que essa moça já sofreu. Ela fez office, e foi ela quem escreveu, né, a Velma. E ela, parece que ela tem ali algumas questões muito complicadas, muito preconceituosas, e isso acabou indo pra série da Velma. E aí, muita gente tem falado sobre a perspectiva de colocar os personagens, sabe? As mudanças de personagens, de etnia, que isso foi uma coisa que gerou uma grande discussão na comunidade. Por exemplo, a Velma é um personagem que originalmente era judia, agora ela é indiana, alguma coisa assim, né? E muita gente olha pro personagem que tá lá e fica pensando, por que esse personagem, especificamente, ele pode estar sendo representado de uma forma negativa? Ou por que esse personagem, ele pode estar agariando alguma questão de racismo? Pelo que eu vi, a maior parte das discussões é sobre como tá sendo representado dentro dessa série o Norville, ou o Salsicha, né, que é um personagem negro. Esse personagem, ele tá sendo submisso a Velma, e aí tem muita gente criando aquelas teorias gigantescas sobre como esse personagem representa racismo estrutural e outras coisas mais. Sinceramente, ó, eu não sei, porque eu não estou assistindo a série e eu, pelo amor de Deus, eu não vou assistir essa desgraça de série, nem que me paguem, é muito ruim. Mas, eu tenho visto tantas discussões, e é até engraçado você ver as pessoas trazendo essas discussões à tona, visto que eu acho que, na ideia dos engravatados, era justamente, né, pra você fazer um bagulho geração Z, um bagulho progressista, e a galera progressista amar ela. Mas, no final das contas, geral, odiou a galera que era público-alvo, a galera que não era público-alvo, aquele papo lá do Scooby namorado do Salsicha, meu Deus do céu, bagulho absurdo. E a gente ainda nem viu tudo, né, tem mais coisa pra descer. Muita gente tem falado, inclusive, que a primeira temporada tá ruim, mas que a série mereceria um 6, e que talvez uma segunda temporada resolva esses problemas. Sinceramente, eu acho que não tem como, cara, não tem como, porque a imagem foi tão ruim que aquilo tá estragando a imagem do Scooby-Doo, tá ferrando com essa imagem. Tudo bem que é um bagulho pra adultos, e eu volto a dizer, eles tentaram emular demais a Arlequina, só que a Velma não é a Arlequina, e essa série não ficou engraçada. A Velma ficou sendo uma personagem babaca. Inclusive, uma das coisas que eu vi as pessoas reclamando bastante, é sobre, por exemplo, a Velma ter um ataque de pânico, e simplesmente a resolução daquilo é a mulher dar um beijo nela. Como se você tivesse tendo um ataque de pânico, você tomar um beijo, pronto, acabou. Na verdade, quando você... esse bagulho de ataque de pânico é um bagulho muito sério, é um bagulho muito mais complexo, muito mais difícil. Isso é uma ideia romantizada, como se você estivesse num transe e você precisasse do beijo do seu príncipe encantado pra você voltar a si. Mostra que eles não tiveram sensibilidade e conhecimento pra entender e tratar dessas doenças mentais, desses problemas que afetam hoje muita gente. Boa parte da população tá tendo surto de ansiedade ou problemas de ansiedade por conta de todos os problemas que a pandemia deixou na gente. Fora o próprio Covid, né? Que ele acabou mexendo com algumas coisas no cérebro das pessoas que pegaram e ficam mais suscetíveis a ter esse tipo de coisa. Ainda não é descrito isso, mas tem muita gente que tem sido diagnosticada com problemas de ansiedade por conta do dano neurológico, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando, né, mano? Pô, cara, é engraçado o HBO, sabe por quê? Porque o HBO hoje tá em alta por dois motivos. Primeiro, por ter feito uma série absurdamente incrível que é a do Last of Us. E segundo, por ter feito uma série absurdamente horrível que é a da Velma. As duas ao mesmo tempo, lançando ao mesmo tempo quase, né? A da Velma é quinta-feira, a do Last of Us é domingo. Inclusive, esse último episódio de Last of Us foi muito bom. Mas me faz refletir um pouco sobre isso, né? Bom, tá aí o vídeo. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.